Galera, baladar da péssica. Hoje eu estou aqui com o meu filhão, Reiso, Reiso Carlos. Vamos fazer uma disputa aqui, ver quem pega mais peixe, viu? Eu quero ver como que estão os peixes. Então eu não quero passar a rede, porque a rede acaba regulando o peixe. Então vamos pensar aqui no ozão, sem física, valendo a competição aí, viu? Valendo, hein? Ei, pronto. Nossa, quase pegou. Pegou, Reiso, pegou. Essa aqui é a piscina do Zé Levinas. Vamos ver como é que está, hein, gente? Será que está grande, Reiso? Peguei uma tilata. Nossa, o Reiso já pegou uma tilata. Nossa, essa tilata está muito grande. Olha, essa tilata está muito grande aqui, hein? Olha, gente. Olha só. Ela é vindo até uns 3 para 4 meses, olha. Que top. Aí, olha, isso aí é água verde, tá, gente? Estou fazendo teste aqui com a água um pouco mais adubada. Eita, bicho. Ah, não deu para mostrar, mas vamos pegar mais. Vai ver como é que o peixe desenvolve. Papai também pegou. Papai pegou. Papai pegou. Não me deu ela já mesmo, não. Não me deu outra. Olha. Olha. Olha que tilata linda, gente. Olha, já já nós vamos passar ela para a caixa grande, olha. Que tela. Ah, eu mesmo. Perdeu? Pô, manioca. Estou aqui, olha, tudo no mundo. Calorona lá, divertindo para o menino. Eu sei que tem gente que vai comentar que é fácil. Ah, você só fica pescando uma caixa d'água. Pô, gente, não é tão fácil assim não. Porque você pega o peixinho do jeito que está aqui, olha. Tira assim, igual nasceu. Aqui, olha. Olha só que filhotinho. E fazê-la virar uma bichona daquela. Aí vocês comentem se é fácil. Aí tem mais de mil e 20 tirapém que nasceu. Entendeu? Aqui nós estamos. Nós estamos curtindo aqui o final de semana com o menino. E não é tão fácil assim não, tá, gente? Então, gente, curte a pescaria aí. Deixa o like. Comenta. Porque precisando tirar alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu sempre respondo aí, tá? E outra. O peixe está ficando muito bruto para a água verde. Às vezes a pessoa quer deixar a água só limpinha. O peixe não desenvolve muito não. Olha lá, rei. A lenha, hein? Pegou. Pegou. Aí é fácil, né? É, rei. Fizguei. 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 Nossa. Outra tilapa, bonita. A gente está roubando. Essa aqui já está um pouquinho menor. É. Tá vendo? E, gente, fazendo a biometria desse jeito aqui também, ó. Vocês não vão estar arrancando escama dela. Porque na tarrafinha, vocês acabam arrancando a escama do peixe. Machuca o peixe, porque ele acaba morrendo. Do jeito que a gente faz aqui no anzol, tranquilo. Papai machucou. A pessoa pode medir, pode ter, né? Não machuca o peixe. É um anzolzinho safe. Um anzol fininho. Sem pisca. E um só que é difícil, né, rei? O rosto tem um anzolzinho difícil de pegar. E é? É um anzolzinho também, viu? Olha, tem que bonito, hein, rei? O nosso rei já está de dois a um. Não posso perder, não. Vou correr atrás de três meses. Assim é mais legal, não é, rei? Porque com a água limpinha, com a água limpinha você vê o peixe. Olha, agora eu vou pegar um tucunarém, gente. Eu tinha pegado. Tá aí. Eu tenho a peixe, eu tenho a peixe, eu tenho a peixe. E é um pouco também, rei, a peixe. É um pouco, não é? Para aí, procura o papai, o papai está falando isso, amiga. Agora eu vou tentar outra, isso, né? Não vou com a menina. Não vou com a menina. Olha o que você pegou. É o tubaquinho, é o tubaquinho. Peguei também, peguei. Eu duplei. Eu duplei. Nós vamos ver qual tem varol. Vamos ver qual tem varol. Puta, velho. Esse aqui, galera, estou criando esse para soltar na lagoa. Soltar lá no castanheiro. O castanheiro ainda largou no pé. Olha como é que eles estão bonitos já. Já está dando quase um palmo. Tentando salvar. É, sai facinho. Deixa o patatinho aqui. Olha só. Olha que os lixões bonitos. A gente fez uma dupla. Fez um dublê, né, Reis? Esse dublê foi sensacional, não foi? Você está doido. É, eu tenho que pegar o uoço. É, eu tenho que pegar o uoço. Também está bem alimentado, né, Reis? Estudindo a jogação T3. Debaixo. Um. Um. Ah, eles vão pegar peixe, hein. Está de 3 a 2 pro rei. É isso aí. O rei está ganhando. Eu quero ver. Eu quero ver lá na represa. Eu quero ver na represa. Você vai ganhar o papai na represa. Acabou. Calorou. Ah não, vou ter que dar uma pausa. Colocar o sombrio aqui, porque. Calor pegou. Ué. Você está doido. Peguei. Ah, não, esses peixes estão de barriga cheia, só pode. É, rei. Só está na sombrinha de boa, né, rei? Quase, tem ali, quase. Tem muito lambari também, né, rei? É, quase, tem ali, entendeu? Não entendi? Mas, rei, rei, agora eu vou colocar a massinha, hein, massinha secreta, nossa, hein? Depois nós vamos revelar a nossa massinha para os inscritos. Como é que faz a nossa massinha? Essa massinha vai, o que? Piel, tambaqui, pegue infinito, não pega? Põe aqui, a minha está aqui, peste aqui, quase. Peguei, peguei, põe. Ah, agora eu empatei, hein, rei? Agora eu empatei, ó. O pai está roubando. Ainda, betela, você ainda vai... Vai com a caixa grande ainda, hein? Isso aí, eu empatei, né, rei? Bate aqui, coitou. Mas e agora? Vamos tentar pegar aquele bichão na caixa grande? Vamos, bicho, é dói. Diz, pega a rava, de como é que... A pia, a rava tem que pegar, só vai, não vai. Vamos. Mas tem que ir, né? Beixe? Bicho, é dói. Bicho, é dói. Tá, a coisa. Bicho, é dói. Bicho, é dói. Bicho, é dói. Bicho, é dói. Valendo hein Valendo hein É a massinha secreta não é Será que pega Gente essa massinha foi ideia dele Depois eu conto aí O segredo da massinha Vamos pegar um brutão Isso aí gente Tem um tambaquinho que até hoje Nós não conseguimos pegar ele Ele é monstro não é Ele é monstro não é Vai lá Reis Última tentativa hein Pra desempatar Última tentativa Aí ele é só na expectativa Saiu ou não sai o peixe Reis Mas sai Pegou 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 É outra tilapa Reis Top hein Elas estão top não estão Só continuar cuidando né Reis Top galera aí Olha Olha que tilapa bonita É isso aí galera O Reis ganhou Ficou de 4 a 3 Pegou a última tilapa aí Tamo junto Valeu Quem deixou o like Muito obrigado Tamo junto Se inscreve Até o próximo vídeo Não é não Reis Até o próximo vídeo Agora eu vou cair na caixa